De ver tanta coisa errada estou de cabeça tonta Até mesmo Deus duvida o que a humanidade apronta O terror da violência dia a dia só remonta A inveja e a ganância do mundo já tomou conta Não existe mais amor, o mal já contaminou A terra de ponta a ponta Morre o bicho inocente pela mão da cobardinha Lá na mata não tem vida, a floresta está vazia A espingarda criminosa silenciou a sinfonia Murmura triste o riacho no seu leito de agonia Morrendo contaminado, vendo o canto envenenado Nosso pão de cada dia O desmatamento ingrato acaba com o ambiente A nossa atmosfera está sofrendo com a gente As águas estão sumindo, estão secando a nascente Nosso rio estão chorando por causa dos coroentes O abuso é geral, o globo está no final Está mal, está doente O jeito que a coisa anda eu vejo a viola encargo A ignorância do homem está em vergonha do macaco Ele agride a natureza deixando o mundo mais fraco Na camada de ozônio estão abrindo um buraco Se continuar assim É o começo do fim O planeta vai pro saco